A senhora está no centro de Hamamatsu agora. Tudo organizado ou não? É ruim o lanche? Eu já preciso dizer que o lanche vai todo um monte de coisa do McDonald's é rápido. Olha aí, faz a entrega. Tira aí, tira aí. Olha o que? Milkshake? Abriu, vamos? Não gosta de onde tem pranto, tá? Ei, então fica aí, vai, tira uma foto aí. Olha aí. Ainda faz fome. Vamos, vamos para lá. Aonde a Dona Jo quer entrar aqui, ó. Aí ela veio a falência, né? Ahahahahaaaaaa Ahahahahaaaaaa O que é isso? 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 Andar pela esquerda de vocês O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL